O que está acontecendo aqui? Sou policial paisana, o que está vendo aqui? Cara, ainda bem que você chegou, cara. Porque olha aqui, esse sujeito tentou roubar a minha loja e a gente brigou aqui. Agora que eu consegui até segurar ele desse jeito aqui. Eu chamei a polícia, mas isso até agora não chegou. Ainda bem que tu acabou chegando. É verdade o que ele falou? É verdade sim, doutor, é verdade. Tá certo então. Então quer dizer que você estava trabalhando aqui, que você estava com a loja aberta e ele tentou te assaltar, é isso? É, isso aí. Tá certo. Então, você não me deixa outra alternativa e você está preso. Obrigado. Não, não, você não entendeu. É você que está preso, você estava trabalhando, você estava com a loja aberta, não estava? Não é isso? Sim. Sim, eu o governador, o Dória proibiu. Você está trabalhando é crime. O que? Como assim? E ele? Ele é o Catarro, pô. A gente liberou ele da cadeia ontem, não é, Catarro? Que é o do grupo de risco, como é que está? Está tudo bem? Aquela tosse brava, como é que está? É... Estou bem. Mais ou menos ele. O cara ficou me apertando aqui, ó. Parece que eu roubo aqui na tosse aqui, ó. Catarro, se cuida, Catarro. Tem que usar máscara, álcool em gel, cara. Tá, mas peraí, a minha loja, como é que tu vai ficar? Cala a boca que você está preso, seu vagabundo. Deixa que eu cuide aqui pro senhor aqui, patrão. Fica tranquilo. Quer dizer que ele vai poder ficar na minha loja, então? Já falei pra tu calar essa boca. Você quer me ensinar a fazer o meu trabalho, é? Você não está acompanhando as instruções do João Dória, não? Ele só está roubando. Ele não foi pego tentando trabalhar igual você, seu vagabundo. Valeu aí, patrão. Salve Dória.